Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thaynara Ranguete, consultora de imagem e estilo e nós vamos estrear o nosso quadro de moda. Para começar, eu vou falar deste nosso novo momento em que estamos vivendo, esse tempo que nós estamos vivendo. Vamos falar de tendência, mas será que tendência é uma palavra que nós vamos ver daqui para frente? Não sei. Então, a moda, o mercado de moda já vinha enfrentando muitos problemas há muito tempo, né? A gente via que estava uma compra desenfreada, um consumo desenfreado, os consumidores, a indústria da moda tentando produzir, produzir, produzir através das lojas fast fashion, enfim, houve toda aquela correria. Mas chegou um momento em que nem nós, consumidores, clientes, estavam conseguindo acompanhar esse consumo desenfreado, essa produção desenfreada da moda, né? Então, a gente comprava um produto ontem, amanhã já não servia mais, já não era mais aquilo, enfim, a gente via que não estava dando conta disso tudo. Então, foi preciso pararmos esse tempo, esse momento de refletir um pouquinho, repensar um pouquinho no nosso consumo e a moda também houve essas mudanças, vai haver daqui para frente essas mudanças, com certeza, e serão muito importantes para nós, né? Então, acredito muito, se nós pararmos para pensar sobre tendência, sobre a palavra tendência, que hoje em dia tudo está na moda, não é mesmo? Tudo está na moda, tudo, não existe algo que não condiz com a moda. Então, se você quiser usar a roupa que você usou no tempo que você tinha 15 anos, aquela roupa com certeza você trazendo para o seu dia a dia hoje, vai dar certo para você usar. Então, a tendência, ela vai sumir nesse mercado de moda. Mas como assim, Tainara, sumir a tendência? Quando nós falamos de moda, nós lembramos de tendências, né? Mas isso mesmo, gente, a tendência daqui para frente, nós não vamos ver mais. Por quê? Porque se você parar para pensar e perguntar, Tainara, mas qual que é o modelo de saia que nós vamos ver no verão que vem? Eu vou parar e vou falar com vocês. Olha, tem saia midi, tem saia longa, tem saia curta, tem saia micro, escolha aquela que condiz com o seu estilo. E é isso. Então, escolha aquilo que reflete a sua personalidade, porque tem vários modelos, tem todos os tipos e infinidades de possibilidades que você pode representar o seu estilo, né? Claro que há um tempo atrás, a gente tinha esse direcionamento através da tendência, né? Como posso dar o exemplo das calças flare, quando saiu a calça skinny. A gente quase não via mais calças flare nas lojas, não tinha mais esse contato. E quem gostava do flare, teve que se adaptar com as calças skinny. E é isso que a gente teve que fazer, é ter esse direcionamento. Por isso que hoje a moda tem mais liberdade de você se expressar. Mas essa liberdade, ela é também difícil de conviver com ela, né? Por quê? Porque para nós termos essa liberdade de expressão, a gente precisa se conhecer. A gente precisa buscar o seu autoconhecimento, saber para que lado eu vou, porque senão você tem toda essa liberdade de ser o que você quer ser, de vestir o que você quiser, mas você vai se perder em qual eu me encaixo melhor, né? Então, a gente tem que ter esse, buscar esse autoconhecimento, buscar o meu estilo. E quando eu falo de estilo, eu estou falando não a forma como você se veste, se está atual ou não, porque o estilo são todas as escolhas que você faz na vida. Vocês sabiam disso? Então, o estilo, ele diz muito sobre a sua personalidade, a casa que você tem, a sua decoração, o carro que você tem, as escolhas de viagem que você procura fazer, enfim, tudo reflete o seu estilo. E é através dele, das suas escolhas, que a gente vai trazer para a sua imagem externa, para as suas peças de roupas. Então, é muito importante isso, a gente estar atento a se conhecer, a ter esse tempo, esse momento de buscar esse autoconhecimento mesmo, tá? Porque a tendência em si, ela acabou. É, meu, será? Ah, eu acho que a tendência não está certa. Tá, gente, a tendência, ela realmente hoje nós estamos tendo essa liberdade de expressão. Mas, o que que está acontecendo? As grandes marcas que sustentam, que trazem essas novidades para o nosso meio, elas estão buscando os seus nichos. Então, ela vai fazer peças, ela vai trazer novidades para aquele nicho, para aquele núcleo de clientes, de consumidores que ela tem. Então, cabe a nós pincelar em qual nicho nós mais nos encaixamos, né? Se é para uma marca tal, se é... Porque se você vai em todas as... Vai numa loja de uma marca, você vai encontrar de tudo um pouco, né? E aí, cabe a você fazer as suas escolhas para qual direcionamento você tem que ir, qual condiz mais com você, né? Então, é claro que nós vamos ter algumas referências, tendências, encontrar peças que a gente vai entender o motivo delas estarem cada vez mais próximas do nosso dia a dia, né? Então, assim, não vamos mais falar de tendências, vamos falar que as marcas, elas estão buscando trazer, através do momento em que nós estamos vivendo, mensagens que refletem o nosso comportamento hoje, né? Então, como eu posso dar o exemplo da Lelys, onde nós fizemos a parceria e fizemos essas fotos, esses vídeos que vocês estão vendo, a Lelys, ela remete e trouxe muito essas mensagens da atualidade, do nosso momento. Porque o que nós estamos buscando hoje? Conforto, aconchego, proteção e também praticidade. Não é isso que nós estamos cada vez mais no nosso dia a dia, buscando e vivendo isso? E é isso que a gente vai encontrar nas peças de roupas. Então, nós vamos encontrar aquele conjunto de moletom que a gente usava sempre para viagem. Então, você ia naquela loja, ah, esse é o meu conjunto de moletom que eu consigo passar horas dentro do carro, consigo passar horas no avião, que eu vou estar confortável e bem vestida. Hoje, esses conjuntinhos de moletom estão vindo cada vez mais para o nosso dia a dia. Então, hoje você pode estar super bem arrumada, fazendo o teu home office em casa. Teve que surgir um compromisso, coloca um calçado, um tênis ou até mesmo uma sapatilha, um calçado mais estruturado e você vai para o seu compromisso com aquela roupa. Então, essa praticidade que nós estamos vendo nas peças é muito importante e a gente vai ver cada vez mais. Um outro exemplo que a gente pode dar é os ponchos. Os ponchos são aquelas ponchos, capas, mantas, eles estão vindo para representar a proteção. Porque, olha, se você ainda não vestiu um poncho, uma capa, uma manta, esse modelo de peça, quando vocês a vestem, é como se vocês estivessem sendo abraçadas. É tão gostoso, é tão confortável e é realmente essa mensagem que o poncho, que essa peça quer representar. Por isso que as capas também vêm muito forte nos próximos dias, que ela representa essa proteção, esse aconchego. Uma outra peça que a gente também vai ver bastante por aí são os tricôs. Quando você vê um tricô, você não lembra da vovó? Da tia, da mãe, da família? O tricô representa as boas lembranças do passado que nós gostaríamos de trazer para o nosso futuro, para o nosso presente. Então, o tricô, o artesanato, a moda artesanal, que vai vir com mais valor, que nós vamos dar mais ênfase para ele também. Então, a tua peça que você pode ter no seu guarda-roupa mais valiosa, se você tiver aquele tricô que a avó fez, ou com a mãe fez, com algum dos seus familiares que tem uma representatividade para você, ela é a mais valiosa do teu guarda-roupa. Hoje, ela está sendo uma das peças mais... que trazem essas boas lembranças, que é o que nós estamos querendo buscar cada vez mais. Então, o tricô muito em alta. Nós estamos vendo também essas peças fluídas, leves. Hoje, a gente não vê mais aquelas peças todas engomadinhas. Dificilmente a gente vai, daqui para frente, usar, por exemplo, um calçado que te aperte, mas porque eu gostei, eu tenho esse evento, e vai servir para mim, para me usar com aquela determinada peça de roupa, e eu preciso dele mesmo que me machuque. Mas você vai aguentar ficar com ele. Hoje, dificilmente nós vamos ter esse olhar para esses calçados, porque a gente quer conforto, a gente quer praticidade, a gente quer se sentir bem. Então, por isso que as peças estão vindo mais fluídas, estão vindo mais soltas, estão vindo mais leves. Porque a gente não quer nada que fique muito... como se a gente estivesse numa caixinha, engomadinha. A gente quer liberdade, né? Então, as peças também vão refletir muito isso. Então, gente, busquem vocês essa liberdade de expressão. Olhem as peças que vocês gostam e o que elas representam. Qual é a mensagem que você gostaria de expressar, que é o mais importante. A maior tendência que nunca vai sair de moda é você resgatar a sua autenticidade. Quando nós somos autênticos, quando nós somos verdadeiros com a nossa imagem, com a nossa essência, essa não tem tendência, não tem moda que tire, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Eu sou a Thay Ranguete. Vocês podem me procurar pelas redes sociais, pelo Instagram. Vou estar sempre lá dando sugestões. Vocês também trazendo sugestões para mim, que é muito importante. daquilo que vocês têm dificuldades, daquilo que vocês gostariam de entender um pouquinho melhor. Enfim, vou estar sempre prontos para vocês. Um grande beijo e até a próxima.